Música Tá, vamos lá, deixa eu dar uma arrumadinha, tá bom, cabelo? Tá linda Tá E aí, gente, bem-vindos de volta ao Telefone Sem Fio Obrigada por nos assistir de novo Eu sei que a gente é demais Meu nome é Júlia Eu sou, hein? Eu vou falar um pouco mais de mim, mas tudo bem, pode falar Bacana Pode dar, tira o vinho, tira o vinho Vou falar, cuidado, cuidado Júlia de Curitiba, 21 anos, Miami Vai E nem os 22 anos, Argentina, Brasil, Miami É isso que a gente tá fazendo? É, a gente tá se apresentando Marina Magia 22 Agora é a Lampa, agora é a Lampa Marina Magia 22 É Campinas, né? Campinas, Miami É verdade, Campinas Eu esqueci de Campinas Oba, vai ver o sofá Motor 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 Que isso Enfim, gente É, vou falar aqui o assunto desse programa pra vocês Hoje A gente vai falar sobre aqueles momentos maravilhosos, né? Viajar Quem que não ama viajar? Não é mesmo? A gente já viajou várias vezes, amém É o bolso Obrigado O bolso reclama O bolso não gosta Mas enfim Sempre tem aquele pequeno perrengue na viagem, né? É aquele Instagram A perrengueira Perrengue chique Perrengue chique Alô, perrengue chique Hashtag é perrengue chique Patrocina perrengue Então, nos patrocina por favor Imagina Então, aí hoje a gente tá aqui pra contar nossos perrengues chiques É isso O meu não foi tão chique assim, na verdade O meu não foi nada chique É, eu tava vestida de Homem-Aranha no meio da Times Square querendo... Não, mas conta, conta por que você se vestia de Homem-Aranha, mas não tá pros famosos Pior que daí, né? Também nem é legal essa É Halloween Ah, que chato É, que é a maior espécie de Spider-Man Mas tava legal De Homem-Aranha com as mãos, assim, ilusitadas Ah, não, é Mas aí... É, tragava a publicidade de papel higiênico pra quem mais, né? Homem-Aranha, mas que a facazia forte do Homem-Aranha Eu tava de Colan, tava me sentindo o próprio Tobey Maguire É, é o Tobey Eu não sei quem é, vocês tão lindas por causa do coração, assim É o Tobey, ninguém sabe quem é o Tobey Tem o Tobey, tem o Andrew, tem o Tom Manda uma VM pra Maguire Se você conhece Se você sabe quem é o Tobey Maguire, manda uma... Não, por favor, gente Vai sair o filme agora Meu Deus do céu Homem-Aranha? É Mas já tem 50 mil filmes, qual que é a diferença do... Eu também não sei Assistir o primeiro já fez a função, não tem mais É a mesma história Não, o problema é tirar aquele negócio pra você assistir É, enfim, voltando pro perrengue, né? É, voltando pro perrengue Podia ter um pequeno... Sabe tipo fralda que você consegue abrir? Tem uma... uma válvula? Não, não sei Ou tipo um body É, tipo um body É, podia ser tipo um body Mas não tem, você tem que abrir o negócio inteiro Daí você tira tudo, daí você põe de volta Uma delíche E ninguém deixava a gente usar o banheiro, né? Tipo, 3 da manhã, a gente tava lá no meio da Times Square Aquelas luzes Pouco cego, tá bastante luz aqui do banheiro Bom, enfim, lá 3 horas da manhã Sabe aquela vontade de fazer xixi? Sim Aquela que dói, assim, do xixi Aquela que cada passo você fala Ih, saiu um pouquinho Sim Não, e ninguém deixava entrar Todo lugar que a gente entrava falava Não aqui, ma'am E ia pro próximo Até que a gente parou num McDonald's Aham Não, não foi lá Não, eu tô te perguntando Eu não sei É, eu não tava lá Você tem que me dizer Foi em algum lugar Aham Terminou a história Mas sabe por quê? Você fez xixi na calça? O que aconteceu? Não Ah não, você fez xixi Ah tá É, demorou, demorou Mas achei É, uma amiga minha já fez xixi na parede do McDonald's Porque tava fechado no McDonald's Na parede? É Tipo no chão? Não, ela encostou na parede xixi na parede do McDonald's Imagina quem tava vendo Só depois é bom que ficou bem Tipo, sabe quando eu começo a escorrer assim? Nossa amiga Tá bom Não me cuidado Gente Eu acho que eu vou mudar pra mim só Vou mostrar uma graça Que negócio é muito próximo Bom, uma das minhas histórias É que eu tava em Budapeste E eu tava com muita cólica Aí time que tem muita cólica Eu Tô aqui E aí eu só, né Eu dei a louca Tava com muita cólica Quis voltar pro hotel sozinha E aí eu tô andando Tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro Aí é tipo Ser muito louco Do nada, gente Do nada Sai um homem assim Debaixo da terra Um homem grandão assim Eu juro que não dava pra ver Ele sai Ele fala Beautiful lady Gente, comecei a correr Eu comecei a correr Eu comecei a correr Eu comecei a correr Eu só sei que eu corri pela minha vida Como se alguém estivesse me matando Eu entrei num restaurante No banheiro do restaurante Comecei Meu irmão Eu tinha mandado uma mensagem pro meu irmão Sente, sente Vem me buscar Você tem certeza que você viu isso? Você tem certeza? Você não tava alucinando? Foi uma sua alucinação Que a mensagem que eu tô louca? Beautiful lady Não, você é louca É Não, gente Isso aí eu acho que o cara tava sentado, né? E aí ele se levantou Gente, eu não vi Deu uma sombra Não vi Parece um desenho Beautiful lady Sabe, tipo, que aparece aquela sombra, assim? É, foi assim É Beautiful lady Eu falei, é isso, hoje eu morro Foi amaldiçoada Eu tive aquele flash, minha vida passou pela frente Que eu fiz errado Que eu morro Aquilo flash de guerra, assim, por favor E a tua amiga A minha, vamos ver Eu tenho várias Eu tenho vários perrengues de viagem Mas teve uma que foi muito engraçada Eu tava em Buenos Aires Na terra dessa querida linda E eu era pequena Eu tinha acho que uns 5 anos A gente tava fazendo check-in E eu, assim, eu não parava quieta, né? Eu assistia a TV de ponta cabeça Quando eu era pequena Então, assim, meu amor Continua fazendo isso, né, gente? Só pra deixar claro Assim, ó Sério, não sei como é que ela aguentava Eu tava com a cabeça no corpo Mas, enfim, eu cheguei no hotel E eu minha mãe tava fazendo check-in E eu queria dar um susto nela E eu cheguei assim Caiu minha calça Todo mundo viu Caiu minha calça Fiquei sem calça Passou uma leve brilha Passou uma leve brilha É vazio Eu demorei um minuto pra entender Que eu tava sem calça Porque tava... Sabe o que você me enchoque assim? Quanto tempo você tinha? Acho que eu tinha uns 5 anos Ah, então é apropriado Não, tudo bem É apropriado Vamos ver agora Não foi agora Você não é presa Se acontecer assim hoje Eu acho que você vai esperar aí Eu tava tentando terrorizar Que horror Acho que as pessoas Poderiam ter duas reações Se acontecesse agora Ou eles ligam pra polícia Ou eles batem palmas Eu acho que bate palma É, palmas pra você Imagina você Imagina se tudo para Tipo, lá de ser em casa Todo mundo Imagina Você imagina se todo mundo Batendo palmas Seria bacana Mas ó Eu passei uma perrengueira Também agora de viagem É, recente, né Que assim Eu, burra Você sabe da história, né Ainda visitei tão o Pedrinho Fui visitar o Pedrinho Fui visitar o Pedrinho Sempre tem um pedrinho Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado A gente terminou Deu tudo errado Foi assim, ó Horrível Terminou nem o que tinha começado Pedrinho foi ruim Não que nem tinha começado Não tinha nem começado Não era nem nada Porque eu já falei que eu nunca namorei Então você nem começou Já começou tudo errado Já acabou Aí eu tava indo embora Eu tava com duas amigas E a gente tava pedindo Uber Só que o Pedrinho Ele mora no meio da fazenda Tipo assim Ele não tem nada pra fazer lá É feito que Cheguei lá e falei Infelizmente não, né Porque ele ia servir pra alguma coisa Porque não serve pra nada Não, né, Pedrinho não assista Não, você acabou o Pedrinho Não, pode assistir Pode assistir Você sabe até você Você sabe até você Aí eu tava indo embora Né Eu tava derrotada Porque tava tudo dando errado Foi pedir Uber E Uber cancelando Gente, me deu um desespero A minha amiga começou a chorar Ela tava assim Eu não fico um segundo Uma necessidade Eu quero ir embora agora Eu não fico um dia mais necessário Eu falei, amiga, eu também não Fico um dia Enfim Long story show A gente pediu até pro cara do hotel Que a gente pagava o cara do hotel Pra levar ele de para o aeroporto Tanto desespero Que a gente tava Que a gente não ia ficar mais naquela cidade Mas a gente foi Tudo sua culpa, Pedrinho Tudo sua culpa, Pedrinho Eu vou mandar pra ele Eu vou mandar a conta pra ele Do meu terapeuta Pra ele pagar Vou mandar um invoice pra ele Só a conta que você fala Amanda, não fala nada O terapeuta é boa É, só deixar lá uma nota fiscal É Matou Ai, a gente tem mais uma história Pode falar Então, eu tava em Las Vegas Eu tava usando uma saia Animal print longa Sabe quando você se acha maravilhosa? E obviamente Quando você se acha maravilhosa Dá errado, né? E aí, tipo, em Las Vegas Você anda meio que de um hotel pro outro Na rua Não tem meio que outra forma de andar, né? E aí, olhando assim Olha lá do meu Pedrinho Andando na rua Do nada Quando eu vejo Eu ia sair a longa dela aqui, ó Marily Monroe Tava saindo Marily É aquela, você sabe, tipo Marily Monroe Eu consegui, tipo Vim assim, ó E eu corri pro lado Eu começo a chorar de rir E quando eu olho pra trás Tava todo mundo E assim foi a história de como todo mundo em Las Vegas E o meu bundou Legal Enfim, é, legal Você sentiu a brisa Que ninguém sentiu em Las Vegas Uma brisa É isso É isso, é isso Literalmente Uma ideia muito forte Juro, era muito forte A brisa? O ar Tipo, porque quando você vê nos filmes Tipo, assim Quando você tá vendo a Marily Monroe, né? Tipo, só um arzinho Ela tá, tipo Diva, né? Comigo não Era um furacão Vindo de baixo Minha saia aqui Meu cabelo assim Tipo Não foi nada chique Assim Mas era uma coisa rápida Foi passageira Foi de boa É que eu acho que eu fiquei meio traumatizada Porque eu fiquei lá Quando eu fui ver A saia tava aqui E eu só fiz E eu só fui pro lado Aí meio que tipo, você num Você foi uma atração diária, gente Exato Você pode ser lembrada pra sempre Pelo seu pequeno bumbum É isso Se você foi estar em Las Vegas lá E você viu um bumbum Pode ser que você veia ela O que é um bumbumzinho bonito em Las Vegas? O que é um bumbum branco em Las Vegas? Então é transparente Não, mas é fofinho Muito, gente Muito Enfim, galera Esse foi um pouquinho Dos nossos perrengues de viagem Agora a gente vai entrar No nosso segmento de horóscopos Mas a gente quer saber Os seus perrengues de viagem Mane pra gente no Instagram Pra gente não se sentir mal, né? Por favor Compartilhar histórias Eu acho também Até mais Pessoal, voltamos agora Com o nosso segmento de horóscopos Então O meu favorito Adoro E mesmo se você quiser começar Ah, então tá Então o tema do horóscopo É o seguinte A gente vai falar uma situação A situação É isso Você tá em Maldivas No meio do nada Tipo, não tem como você fugir É chique, né? Mas você não tem onde você fugir, né? Você tá no meio Literalmente numa ilha No meio do nada E aí o boi termina com você E agora Nossa pergunta é Você tem mais dias ali de viagem Você não pode fugir E o boi termina com você No meio da viagem Você tá na Maldivas É isso E aí, o que você faz? Que cada cena eu faria, né? É isso, né? É Ótimo Então Eu começo Comece Porque eu gosto do meu signo Eu começo com o Libra aqui Porque Libra é a maioria A gente gosta de Libra Exato E porque É o melhor signo do Zodíaco Eu acho também Então, eu acho que a gente Como Libriana Se o boi termina com você No meio da viagem Com certeza a gente arranja o boi No dia seguinte E fica a viagem inteira Com o outro boi Com certeza absoluta É isso Não, primeiro que você já chegou Na viagem das Maldivas Flirtando com todo mundo Que tava ali, né? Libriana já começou Claríssimo Você já escaneou o terreno Pra ver quem tinha Ele de interessante Então você não vai perguntar Eu ia falar isso Meio de Sagitário Sagitário é sortudo Sagitário é sortudo É sortudo Eu acho que ele não Nem que ele flirtaria Eu acho que ele encontraria O amor da vida dele ali Mas eu acho que Sagitário Deixa um menino Pra ir com o outro Ah, tá O Sagitário Não é nem o boi Que termina A Sagitário Não termina com o boi É isso É isso Exatamente Assim, tchau Já tô indo É É verdade Eu encontro o Ricardão Da academia Já vai fazer a boa Imagina Amiga, quem é Ricardão É Pedrão, né? É verdade É Pedrão É Pedrão Ricardão foi o marido Que terminou Pedrinho, Pedrinho É, bora que É isso É E gente, outros? Pisciano, pisciano Ah, mas você chora O Cadinho Não, mas o pisciano Ele tem muito amor pra dar Então assim, ele chora por um dia É, a mulher ficaria chorando Ela chora por um dia No outro dia ela tá aqui, ó Nossa, eu tô virando É, eu tô virando a situação Eu tô colocando como se fosse ele Não é Não é ela É É É o cara terminou É, também é O que eu pensei agora em leão Em leão eu pensei num cara Tipo, o fortão terminando Ele ia desfilar de sunguinha Eu preciso me situar Que eu tô meio perdida Não, é tipo assim Ela terminou Desfilar de sunguinha pra ter na piscina É Exatamente Imagina Então, a Leonina é meio que nessa vibe É Se o cara termina com ela ali Ela vai desfilar na piscina É Maldivas É Maldivas Dá licença, né Fazer um photoshoot solteira, Maldivas É isso que ela faria É Exatamente É Essa é a pegada O Ares já queimaria a mala ali mesmo Queimaria deixaria tudo É, joga no mar Que nem o joga ele no mar também Isso, isso Coloca ele num bote Sabe aquele botinho As aventuras de Peter É, literalmente Vira o próximo Pi Pais Eu acho que aqui fala um pai, né É Pai 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 Um paizão Um paizão Um paizão Eu acho que O escorpiano Ele já tinha um plano arquitetado Na cabeça dele Caso isso acontecesse Eu acho O escorpiano já tá aqui Já tá maquinando aqui Aí ele vai planejar a vingança Pelos próximos 10 anos Ele vai matar todos os familiares Mas você não vai saber Nossa Assim, a víbora Sabe esse diabo A criança de terror Gente, no outro dia Eu vi um TikTok Que é muito escorpião Que falavam tipo Dicas do que fazer Se o teu namorado te deixa E era tipo assim Em tudo que você receber De ai Posso botar teu e-mail? Bota o e-mail dele Então ele vai receber 3,000 e-mails Isso é bem bom E botar ele naquele Dos Mormons Dos testículos Jeová 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 Testículo 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 de Jeová Testículo de Jeová Aqueles caras que tomam a tua porta Eu posso falar de Deus com você? Você não tem testículo de Jeová? E ai você bota o e-mail E o endereço dele Pra eles irem E eles não desistem Esses caras deles vão Tomar a tua porta Tem que ter Testículo Testículo Não é testemunha de Jeová? É Alguma coisa, né? Vocês entenderam, né? A gente entendeu A gente entendeu O que mais tá faltando, gente? Aquariana 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 É, eu acho que a Aquariana Ela tipo assim Você termina com ela E ela tinha que falar Que era o que ela queria Que tipo Não foi você Que que não Eu já tava pensando isso Há muito tempo É isso É, só joga a bomba O Pedrinho Tô imaginando o seu Pedrinho É, ele a minha Exato Eles falam Não, mas era eu Que queria terminar E eles vão embora E vão fazer tipo assim Um safari na África O skydiving Porque são hashtag aventureiros, né? É isso Pra você achar diferentona A gente capricorniando O capricorniando Ele tá nas Maldivas ali Pra ele já vira Uma business stripper Entendeu? É verdade Já tá ali pro trabalho Já faz o business É isso Eu acho que virgem também é desses, né? O virgem? É, né? Ah, virgem arruma o quarto inteiro Não precisa nem de camareira O virgem dispensa camareira Eu não quero mais camareira Eu não quero mais camareira É, é Acho que é um esplanador na mala Tá, 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 tá Tá lá Eu imagino muito A gente tem uma amiga virgem Eu imagino muito tipo Exatamente É, uma amiga virgem É A gente tava no aniversário da Inês E tava chovendo Mas tava chovendo LÁ Longe Tava chovendo longe Mas tava tendo muito raio mesmo Tava tendo muito raio A gente tava tipo no barco Só que tava chovendo na cidade E a gente era assim Vamos pular em cima do barco É, não sei o que A gente tava pulando em cima do barco E a outra virgem Ela tava olhando no celular aqui Os raios Ela foi falar com o pai dela Ela colocou no cantor Pra falar espanhol Pra falar como é que falava rai Porque ela tava com medo do rai E ela perguntando pro meu pai Olá tio É Há muitos raios 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 Há muitos raios Não é perigoso Não é perigoso Aí meu pai tá falando Ah Se não pular na água Tudo bem Aí se houve um Plush Eu e a Julia pulando na água Não Não pulando na água Era tudo certo Uou Ai gente Muito bom Mas o que vocês fariam Se acontecesse com vocês A gente tá na praia né galera Ai gente Maldivas né Pelo amor de Deus Eu ia sair com todo mundo Deve ter um monte de gato em Maldivas Mas você ia expulsar ele Ah não Eu ia expulsar ele Eu ia pegar as coisas dele E ia jogar tudo no mar Ele também E se ele não for embora E se ele não for embora Não Eu jogo ele embora Eu taco ele no mar Não tem Não existe a opção Eu boto no pi É o pi Manda embora É Que que eu tenho né É a aventura de tio Que 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 a gente tem um filé Eu tô muito perdido Não sei A aventura do tio pai É Tio Patinhas Tio Patinhas Vai ser minha lição Mudando a história inteira Vai ser minha lição É as aventuras de tio Patinhas Eu acho que tá faltando algum signo gente Não é possível Gêmeos Gêmeos O que o Geminiano faria? A Geminiana né Geminiana Eu tô me confundindo aqui Desculpa A gente tá meio checada com menina Querendo continuar falhando Mas é menina né A Geminiana 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 Ah eu sei Eu acho que nesse dia Tipo tentar reconciliar E no outro Querer mandar ele embora Né Não sei É a Geminiana tem duas personalidades né É bom que O ponto de Geminiana É que você nunca fica entediado Porque a pessoa não sempre tem uma personalidade Cada dia né Cada dia Você nunca sabe que você vai acordar É que é cheio de surpresa É que é cheio de surpresa Eu acho bem interessante Vida que precisa uma média Você não sabe se te ama Que é te deixado Te odeia Então você nunca sabe É isso E mais o que você faria? O que eu faria? Como Arias Não ah como Arias Não mas eu acho que eu posso falar o que eu faria? Pode 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 Mas não Eu tenho que ser de adivinharem Tá Adivinhando É Eu acho que não Eu acho que você ia evitar conflito Eu acho que você ia evitar conflito Eu ia sair correndo É Eu ia sair correndo pelas Maldivas É Isso Dormir aquele pelados e largados na ilha É que largados e pelados Largados e pelados É E essa é eu Virar uma largada e pelada Nas Maldivas Morando nela O Taurino acho que se fechava numa casa e comia tudo que tinha É Com certeza A Frigobar é ter no Frigobar E botava o cartão dele pro Frigobar É No cartão dele Você vai no Frigobar e você quer uma água, 300 dólares na água Ele também te nomeia assim Água de Maldivas né galera Muito Mas o nosso próximo segmento é de Nosso próximo segmento a gente vai fazer um joguinho Que é mais provável Ai eu adoro Vai ser bem legal Vocês vão descobrir vários podres nossos aqui Que a gente tava aguardando especialmente pra esse quadro assim Eu amo Então até mais gente Um beijo e voltamos com o nosso joguinho Voltamos pessoal com o nosso joguinho E hoje a gente vai jogar quem é mais provável versão viagens Amo Então a gente vai expor aqui nós três o que a gente sabe uma da outra É porque a gente nem fez isso Porque a gente nem fez isso o programa inteiro Mas agora a gente vai expor um pouquinho mais A gente tá fazendo um pouquinho de vergonha Não mas é que assim né A gente não vergonha a gente já quer passar né É isso Então vamos lá Quem é mais provável versão viagem Amo Primeiro deles Quem é mais provável aqui de nós três de perder o voo Ah Mas essa aqui é fácil né gente Essa aqui é muito fácil Ai eu não sei se eles vão conseguir Eu tenho a letra muito feia Ai não dá pra enxergar gente Será que mais dá pra enxergar Isso eu não sei É um rabisco isso aqui Foi Tá Acho que todo mundo concorda nessa É no cinco Um, dois, treze Cinco Gente a Mariana com certeza A Mariana com certeza Marininha Amiga você já perdeu né Vô, ônibus, tudo né Vô, ônibus, tudo né É tudo que tava perdendo Mas já perderam É com certeza Mas é que o ônibus tinha Não 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 Tudo bem essa aí foi achada Achei semana passada Tava ali perdida Não mas gente um dia Eu e a Mariana A gente ia pra uma viagem de Uma conferência né E minha mãe ela Ela é uma pessoa assim bem Ela tá três horas antes do aeroporto Sem falta Três horas antes A gente saiu daqui E eu tava ligando pra Mariana Mariana, cadê você, cadê você E a gente ia A Mariana tava Não, tá tranquilo Eu tô aqui tomando banho É Minha filha eu tô já no quente Que eu tô tomando banho Ai Ai eu falei não fudeu Tinha uma fila gigantesca ali E Ai eu falei gente Marina, Marina Ai eu comecei a ligar pra ela Marina Tem uma fila gigante que não vai passar Você não vai perder o voo Conta a sua versão lá É Não, pra mim eu tava normal Mas eu cheguei Entrei tipo Eu falei nossa tá vazio hoje né Ela chegou no preferencial De cagada E ninguém falou nada pra ela Ela só foi entrando assim Ai E ela passou E ai quando eu fui ver Ela tava sentada no gate Antes de mim E eu falei não é possível Não é possível É verdade Você se deu sorte Porque a Maria A Maria é assim tipo Ela não se estressa nos momentos de crise Ela se estressa em momentos bobo Ela precisa Exato É tipo Daí tá caindo o mundo Ela tá tudo bem Aí depois ela perde a caneta Meu Deus do céu É literalmente É coisa bem peculiar Terapeuta Me liga Ó além Psicólogos expliquem Não gente Além do Pedrinho mandar Currículo pra você Terapeuta também Nossa a gente tá pedindo uma Uma legisla que passou aqui É o Pedrinho A gente vai mandar dele É o psicólogo A gente ficou uma equipe aqui Pra trabalhar com a gente Ótimo Mas é uma equipe bem dotada hein A equipe da Juliette do BBB É verdade Bora então Próxima Essa aqui eu acho que é fácil também Eu acho que a gente vai Vai ser unânime o voto Qual que é? Mas chorar no meio do gate É não Pior que essa aí tá difícil É É tá difícil Pode ter empate? Pode Pode ter dois Mas a gente desculpa de novo pela minha letra É não Tá uns garrantes que tá difícil Uns garrantes Uns garrantes O vocabulário da Júlia É um vocabulário excelente É um vocabulário excelente Você tem vocabulário de velha né? Sim Não tem Eu não sei de onde vem Eu não sei de onde vem Eu tenho as palavras com a gente É Bom Um Dois Não a marca escrevei não Calma aí Muita calma nessa hora Ah tá dando um césar Um Dois Três Inê Ju Inê Inê Ju Ah é Eu acho que você é mais provável de chorar no gate do que eu Ah eu já tive uma crise de chorar Tá Tá No aeroporto de Texas Eu não tava Eu não ia chegar aqui pra gravar uma coisa na faculdade Gente eu só comecei tipo Eu me joguei no chão assim tipo Não andei na mexicana Literalmente Me enxerguei no chão Comecei a chorar Ah Tipo assim Tava com as crianças Andando mexilique Eu tava sozinha Eu só sentei No meio assim As pessoas andando Eu tava sozinha Eu só sentei assim ó Eu comecei a chorar Literalmente Ué legal É O legal foi o público que viu Não mas aqui Não mas tipo Tipo Sabe aquelas coisas que você vê no aeroporto Quando a pessoa filma Literalmente Pessoas usando vergonha então É Tem um programa Coisa de aeroporto Alguma coisinha Aeroporto de Guarulhos Que é muita droga Tem esse negócio de flagra Muito Muito Tá levando assim 50 gramas de maconha É Foi eu que coloquei Não é a minha essa balança É De repente Não é droga Mas você tem que tem gente que engole a droga Sim É Daí a pessoa tá com um negócio desse tamanho Uma tocha 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 É Mas bom Voltando pro assunto Eu acho que se eu tivesse dado uma crise e chorado no aeroporto do Brasil Pelo menos alguém ia me falar Não Você precisa de alguma coisa Lá em Texas a galera te olhava e continuava É só um julgamento É Eu só quero um pouquinho de amor Hospitalidade Me me dá amor Próximamente você leva uma plaquinha Oi É Próximamente você leva uma plaquinha Ó Sabe aquele sticker que ele cola no carro? Você cola em você mesmo É, você cola em você mesmo É Ou aqueles caras que eles botam uma bruxa de graça É Exatamente Eu gostei Gostei Bora para a próxima Bora Próxima É Pegar o animador da piscina do hotel Nossa mas é Ouuuu É Ah, eu acho que só pode ser pegar o animador da piscina do hotel Pegar o bartender Pegar o bartender Qualquer um Qualquer um Como é que é? Pegar o camarero Camareiro O camarero Deixar o telefone Sabe quando vem de trazer a conta? Só dá o cartão com o telefone em baixo Nossa é isso legal Parece a história de pornôs É não Não vem de Cai o livrinho no chão Vai pegar na hora que vê Gente, meu Deus do céu, eu só faço vergonha. É, foi o Meli. Não, mas é a hora, né, galera? Mas já aconteceu com você? Você já pegou alguém que trabalha em hotel? Que trabalha em hotel? Eu já peguei um bartender, mas não era um bartender de hotel. Você pode dar uma pancela. É, não, deixa eu pensar, gente. Deve ter pegado alguém, não é possível. Próxima meta é pegar a minha. É a meta, é a meta. Então, vamos colocar, meu amor. Vamos ver a viagem aonde? É... Q-West? Ou Nova York? Q-West? Eu acho que é Q-West, mas Q-West eu já vou estar... Bem acompanhada. Então não vai dar, não vai dar. Vai dar, vai dar com o Pedrinho, não vai dar. Eu vou ter com o Pedrinho. Bartender também manda currículo intrativo. Mas se for esconde do Pedrinho, tem o teu problema. Só que o Pedrinho não pode ver. O que o coração não vê, os olhos não sentem. Amém. Ignorance is bliss. É verdade. Isso é verdade. Tá. É... Eu vou escolher uma mais legal aqui, porque eu acho que tem umas que não são tão legais. Dá uma turbulência. A chatas é uma turbulência. A chatas quem que escreveu? Fala aí quem que escreveu a chatas. Quem aqui é mais problema de acordar só pra não perder o café grátis do hotel? Nossa. Pera, mas aí é... É double again, hein? É double. Double trouble. É double trouble. É double. Gente, eu só tô botando individual num combo, meu. Eu não sei por quê. Gente, esse barulhinho da caneta me dá... Eu adoro, sério. Te dá ASMR. É, ASMR. Asterix. Vamos fazer um vídeo de TikTok aqui. Quem? Bom, bora. Bora, bora. Um, dois, três. Gente, eu botei a Mari. A Mari? Gente, eu nunca acordo cedo. Só você acorda cedo e você... Não, mas você gosta de comer. É, eu comer. Ah, comer é o importante, não é eu acordar cedo. Eu nem pensei em eu acordar. Eu tô na minha cabeça, eu tava pensando... A única que acordaria cedo é a Mari. Ou, no caso, você mesmo. Eu? Não, gente. Quando eu viajei com a Júlia, eu não sabia que ela comia tanto. Tipo, gente, até que parece um passarinho. É, mas é literalmente, tipo, a cada dois minutos, uma barrinha. Não, e a mãe da Júlia é muito boa. Porque ela, tipo, dá, assim, 35 mil snacks pra bolsa dela. É. 21 anos, a menina ainda... A mãe bota 30 com a menina na bolsa dela. E ela compartilha. É o snack do bebê. É mesmo? Ó. Não, gente, mas o negócio é assim. É que eu não como tudo de uma vez, entendeu? Eu como que nem um passarinho. É um pouco, mas eu como várias vezes no dia. Eu só sempre tenho fome. É isso. Não, mas uma coisa ruim em relação a comer coisa saudável. Tipo, às vezes eu quero um snack de, tipo, um hambúrguer do McDonald's. E ela só tem, tipo, barrinha sem dinheiro. Eu acho que deu uma mudada aí, assim, nessa vida saudável. Acho que eu logo... Mas é, tá voltando, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Que é isso, vai. Eu vou ser saudável de novo, gente. Eu prometo, eu prometo. Tá, vamos fazer o último e aí a gente fecha o programa. Diga. É, vamos ver. Vamos. Essa aqui é muito fácil. Eu vou escolher, eu vou escolher. Escolhe você, escolhe você. Tchan, 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 tchan. Ah, eu tenho uma engraçada, vai. Chorar porque tá com saudade de casa. Quem é mais provavelmente chorar porque tá com saudade de casa? É que eu já sei. Eu também já sei. Saudade. Saudade nível heart. Do quê? Mete ou late. Tá. Tá, bola. Um, dois, três. Boa, amiga. Eu, chorar porque tô com saudade da minha casa? Não. Não. A probabilidade de eu chorar são altas mesmo porque tô com saudade da minha casa. Não pela casa. É, eu sou um bebezão, gente. Eu e a minha família aqui, ó. Ah, mas isso é bom. É. Ah, que fofo. Family time. Family first. Family first. Family friendly. Mas tudo, esse programa ali é tudo menos family friendly. A gente tá tentando. A gente tentando. Baralhos. Macacos me mordam. Aqueles dias. E lembra quando eu comecei a fazer que eu não sabia que, tipo, que vocês falavam, tipo, ah, droga, sabe? Eu não sabia que em português a palavra droga significava, tipo, ah, droga, sabe? E aí quando eu descobri, eu comecei a falar, ah, droga. E aí fico de volta. Caraca no muro. É, Roy. Roy e eu confio. Meu Deus do céu. Beijo pro Roy. Beijo pro Roy. Roy Pedrinho. Roy Pedrinho. Pode ser um nome composto, hein? Talvez. Enfim, galera, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Interagem com a gente lá no Instagram. Manda uma DM lá, os Pedrinhos e as perguntas. Enfim, vamos conversar. E é isso. Assistam a gente. Eu sei que a gente é maravilhosa. Então, ó, fiquem ligados pro próximo programa. E um beijão pra todo mundo. Com certeza. Não esqueçam dos currículos, dos terapeutas, do Pedrinho, de tudo, tá? A gente tá sentando. É, tá sentando uma lista. A gente tem tempo, tá? A gente vai responder vocês, a gente promete. Ah, pode ser o que você quiser, contador também. Sei lá, a gente precisa de tudo. Vai, vai, qualquer coisa. E patrocínios também. Patrocínio, patrocínio. Pegue chique. Pegue chique nos patrocínios, por favor. A gente é engraçado, a gente tenta, né? O que vale a intenção. Beijo do gordo. Beijo, gente. Beijo. 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 Obrigado.